Puxa a gaita, gaitãe! Quando escuto o toque de gaita Lembro os bailes lá do meu rincão Lembro a moça da flor do cabelo Com seu cheiro de rosa em botão Quando escuto o toque de gaita Lembro os bailes lá do meu rincão Lembro a moça da flor do cabelo Com seu cheiro de rosa em botão Enfeitada de fita de rendas Num bonito vestido encarnado Vai rodando, rodando na sala Tão vistosa num lindo bailar Vai rodando, rodando na sala Tão vistosa num lindo bailar Puxa a gaita, Tony Matias E esse domingão tá de ouro, Tchê Sol brilhando Churrasqueira, quatro bocas assando costela E o chopp trincando de gelado O chopp sul nem bicho, Tchê Quer vida melhor do que essa? Vai rodando, Tchê Pede o cara pra ele Os seus lábios têm cor de pitanga O seu corpo requedra na dança Sacudindo seus lindos cabelos É o meu coração que balança Os seus lábios têm cor de pitanga O seu corpo requedra na dança Sacudindo seus lindos cabelos É o meu coração que balança Com seu jeito de olhar provocante Ela passa por mim tão garbosa E a risca, mas eu sou jeitoso Vou com ela tirar uma prosa É a risca, mas eu sou jeitoso Vou com ela tirar uma prosa É verdade, companheiro Vai chorando, gaita velho Quando escuto um toque de gaita Lembro os bailes lá do meu rincão Lembro a moça da flor no cabelo Com seu cheiro de rosa e botão Quando escuto um toque de gaita Lembro os bailes lá do meu rincão Lembro a moça da flor no cabelo Com seu cheiro de rosa e botão É enfeitada de fitas e rendas Num bonito vestido encarnado Vai rodando, rodando na sala Tão vistosa num lindo bailar Vai rodando, rodando na sala Tão vistosa num lindo bailar Domingão sensacional Tony Matias Oi Vamos daqui a pouco sonhar na bandeira É isso? Será que já estamos nesse ritmo bacana Nessa bandeira E o pessoal tá na churrasqueira Laçando aquele churrasco Quer escutar música? Se você puder emendar Emenda aí Eu sei que não é baile Mas vamos emendar mais uma Bem boa Uma dos monarques Sonhando na bandeira Só se pôr agora Estoura nas melinas Chego a trote bem garboso Arrastando minhas esporas No corcobiar da bandeira Vou bailar a noite inteira Até o romper na aurora Quando eu entro no surungo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena É verdade Morena, minha morena Dos lábios cor de pitanga Ai, não tem mamãe, não deixa Ai, não tem papai, Suzanga Sou vivente da campanha Meu mundo não tem assombro Embora meu pai me queira No embate da bandeira Vai sonhando o meu romper Quando eu entro no surungo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Pessoal já tá chegando Vamos chegando pra cá Que a festa já tá começando Bailando com essa morena No meu ombro já começou a sonhar Quando a coisa fica boa Noite morre pequena Juro por toda a minha gente Nunca vi poncho mais quente Que os braços dessa morena Quando eu entro no surungo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Alegria moça Alegria moça Bailando com essa morena Tá na hora Vamos embora Grita-te a nena na sala Saio arrastando a chilena E o perfume da morena Levo nas franjas do pau Quando eu entro no surungo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena E agora a próxima música Vamos falar de chimarrão De erva boa É verdade Erva mate extrema dourada Antônio Matias Muito boa E nós temos Erva mate extrema dourada Por que lá